Caraca Fecharam aqui, fecharam aqui, Jota Mano, dá pra abrir isso aqui, cara Ó, o mato tá aberto aqui, Jota Não, mas tem uma parede aqui Tem uma parede? Uhum Ah, fez a nova Ih, Jota, perdemos a viagem então, cara Será? Mas tem uma porta lá na frente Será que tá trancada ou não? Tem uma porta na frente da casa e não tá fechada com tijolo também? Não, lembra que a gente passou com o carro lá Sei Tem uma porta Tu viu uma porta? É porta de madeira ou ela tá fechada no cimento? Não, não, porta normal Porque aqui tem também uma porta, mas tá fechada no cimento Não, não, não tava no cimento, é porta comum Aqui a gente entrou outra vez, pessoal A gente entrou por aqui, tinha um buraco Ou foi aqui, não, foi aqui, ó Foi aqui que a gente entrou Opa, cara, eu vi barulho, velho Só sacando a outra, tem mais telhado aqui, ó Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Vou falar um pouco baixo aqui Porque essa casa aqui fica num bairro bem populoso aqui da nossa cidade Faz dois anos que a gente não grava aqui Um pouquinho mais de dois anos Eu até achei que essa casa não tava mais de pé E a última vez que a gente veio gravar aqui a gente conseguiu entrar aqui pela parte de trás Porque a casa é toda fechada As janelas foram todas trancadas com tijolo Fecharam a casa pra ninguém entrar Porque essa casa aqui era infestada de mendigo Um monte de mendigo dormia aqui E essa casa aqui foi conhecida como a casa dos gritos Porque esses mendigos, uma certa noite, uma madrugada Eles saíram tudo correndo daqui Gritando que tinha fantasma Gritando, berrando pela rua aqui Tem prédio aqui na frente E eles saíram gritando no meio da rua Falando que tinha fantasma dentro da casa Então essa casa aqui ficou conhecida como a casa dos gritos Eu achei que já tinha sido desmanchada Porque essa casa fica numa rua Rua bem movimentada Geralmente terreno de esquina Eles compram esses terrenos pra construir prédios, casas, né? Mas não, a casa tá de pé Só que a gente acabou sendo surpreendida aqui com a casa lacrada de novo Então a gente vai ver se a gente consegue entrar nela aí Pra fazer um vídeo pra vocês, beleza? Jota, na época eu não lembro se a gente chegou a fazer Eu acho que a gente fez Spirit Box Mas a gente usou aquele Spirit Box antigo que a gente tinha, entendeu? Cara, faz um tempo, cara E eu também teria que olhar o vídeo Pra até ver o que a gente conseguiu gravar também, né? Foi em março de 2020 que nós estivemos aqui É, dá dois anos, dois anos e pouco É, dois anos e dois meses Mas assim, igual eu falei pra ti Vamos tentar ir na porta ali na frente Tá Bom, pela janela não vai dar, né? Ah, eu lembro que tinha uma garagem aqui, ó Pessoal, só tá eu e o Jota aqui Eles mancharam Eles mancharam, tinha uma garagem Só tá eu e o Jota E o Jota tem um canal de terror também Se inscreve no canal dele, tá? Dá uma força aí pro Jota Que ele vai cair pra dentro dessa casa aí comigo Por ali é mais fácil Vamos voltar pra aqui Eu acho que pra aqui é mais fácil Só tem que desligar a lanterna, pessoal Porque agora ainda É mais ou menos umas dez e meia da noite E tem movimento ainda na rua Então a gente não pode chamar atenção, sabe? Aqui, Jota, que tu falou, ó Vem, vem, Jota Cara, eu não sei, mano Fecha, fecha, fecha Deixa minha lanterna aqui no vermelho aqui, ó Ô, dá tua lanterna pra mim Aí tu vai... Péssimo... Boa noite Boa noite Cara do céu, velho Cara do céu, velho Cara do céu, velho Cara, velho, eu falei que ele achou Vamos Cara do céu, velho Ah, assim, tinha que ir num negócio aqui então, velho Cara do céu, Jota Cara do céu, velho Cara do céu, velho Cara do céu Caraca, ele apertou na chave leu Cacete! Cacete! Caramba do céu, Jota! Tu viu isso, Jota? Tu viu? Caramba do céu, cara! Cuida! Cuida! Olha isso, cara! Sai dali mesmo, cara! Tá louco! Meu Deus do céu, Jota! Tu viu isso, cara? Não, cara! Não pegou! Tu viu? Cuida! Cuida! Isso tá louco! Sai dali mesmo, cara! Meu Deus do céu, Jota! Tu viu isso, cara? Cara, a cadeira foi pra... Pegou na tua perna ou não? Não, cara! Viu na minha direção, cara! Meu Deus do céu, cara! Tá perigoso aqui pra gente, velho! Cara, não sei, Jota! O que que é isso que tem aqui, cara? A cadeira foi até lá e voltou na tua perna, velho! Queria te atingir, cara! É... É uma perna! É uma perna fraca, cara! É uma perna fraca, cara! Olha só, velho! Jota! Verifica o local, verifica o local primeiro! O cara tá empurrando, tô empurrando, olha! Meu Deus do céu, Jota! Pera aí, eu não enchei para onde eu começo, velho! Cara, por aí tá perigoso! Cara, vai colocar na cara sim! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus, Jota! Caramba! Eu não sei, Jota! Passa o K2 aqui! O que que tá atacando a gente aqui? Se aproximem! Vai de olho aí! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Fiquei igual em duas aí, cara! De novo daqui, é daqui, Jota! A cadeira de novo, velho! Tem alguma coisa nessa cadeira aí, cara! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, cara! Verifica aí! Deixa eu olhar pra cá! Meu Deus, cara! Eu tô sentindo energia aqui dentro, Jota! Tá vendo? Viu o que mudou? Viu o que mudou? Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! Ó, ó! Silêncio, silêncio! Escuta, Jota! Escuta! Tá ouvindo! Tá ouvindo! Ó, ó! Escuta isso, Jota! Como é que tá o K2? Olha só, olha só! Ei, deixa eu ligar a caneta laser, peraí! Deixa eu ligar a caneta laser! Opa, foi mal! Desliga a luz! Desliga a lanterna! Tem certeza que você quer ficar aqui no escuro, velho? Vai pegar alguma coisa, cara! Ô, Jota! O que? Cara! Deixa eu desligar aqui! O que, velho? Cara! Olha isso! A cadeira ficou... Bicho do céu, cara! Meu Deus do céu, velho! A cadeira ficou bem aqui, velho! O que é isso? Poxa! Não se aproxima muito, cara! Ilumina aí pra mim, Jota! Não se aproxima muito, velho! Ilumina isso pra mim, cara! Não se aproxima muito, velho! Olha só, cara! Olha só essa cadeira, velho! Como é que ela parou aqui de novo, Jota! E os barulhos que nós tava vendo, cara! Cara! E se o espírito quis trazer essa cadeira pra gente fazer esse print box aqui, velho? Passa o Cadu perto dela! Deixa eu desligar a alterna aqui, a minha! Vou ligar a caneta laser! Ela acendeu, hein! Olha isso! Desliga, desliga a luz! Que foi? Que foi? Que foi? Aqui, atrás de novo! Tu viu alguma coisa? Uma silhueta, velho! Sério? Cara, não dá pra ver, mas ele tinha uma silhueta de alguma coisa dela! Uma silhueta de uma pessoa que eu tô te falando, velho! Sério, Jota! Eu tô te falando, velho! Vem comigo! Meu Deus, que medo, velho! Cara, por que é que tá andando nesse escuro aí, cara? Olha! Olha! Tá ouvindo? Tô ouvindo! Silêncio! Cara, parece que tem alguma coisa que eu vou andando aqui a casa, velho! Ah! 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 Meu Deus, cara! Meu Deus, Jota! Tá saindo da luz, cara! Machucou! Não, cara! Essa madeira caiu no braço, velho! Eu vi, cara! Cara do céu! Só que eu não gravei! Meu Deus! Machucou, machucou, não! Não, ela não veio forte! Olha ali, olha ali, cara! Olha aqui, cara! Cara do céu, Jota! Cara, essa madeira caiu no meu braço, velho! Tá perigoso aqui, Charles! Tá perigoso aqui, velho! Cara, como é que essa madeira caiu no meu braço? Da onde é que surgiu isso, velho? É verdade, Jota! Da onde que surgiu essa madeira, velho? Cara, olha essa cadeira, velho! Olha pra isso, Jota! Silêncio, silêncio, silêncio! Escuta! Poxa, eles vão fazer esse split box logo, cara! A gente tá explorando, parece que a gente tá... Espera aí, espera aí! Eu tô ouvindo alguma coisa pra cá! Mas tu quer ver o quê, Jota? Espera aí, Jota! Espera aí, silêncio! Silêncio! Ó! Tô ouvindo você! Ó! Tenta, tenta ficar parado aí, Jota! Deixa eu ver se eu gravar! Tô ouvindo alguma coisa andar aí! Silêncio! 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 Cê tá aí? Olha só, velho Cara do sábado Já tá andando, velho Tá aqui dentro Pera aí, Jota Meu Deus, cara Já tá andando Meu Deus do céu, Jota Meu Deus, cara Já tá dando ruim pra gente já, velho Já tá dando ruim pra gente já, velho Tu viu isso, cara? Claro que eu vi, tá bom na nossa frente, velho Meu Deus, cara Ô, Jota Vamos fazer Spirit Box, cara Vamos lá Tu quer fazer onde? Aqui mesmo Aqui? Vamos lá Na segunda? Sim, aqui mesmo, né? Tu acha que aqui tá dando bastante manifestação? Cara, aqui... O Alcoa 2 tá acendendo muito pouco, cara Parece que esse pedaço aqui é a energia bem forte, velho Verdade Vamos pelo menos uns 5 minutinhos só Tá ouvindo passos, cara Sim Bora, bora lá Pô, eu vou deixar a sala no chão Tá Tá Opa Quem é você? O Dijon tá dentro Quem é você? Você que tá se manifestando aqui nesse local? Ali Ali Você que manifestou essa cadeira? Eu já sabia Eu já sabia O que que você já sabia? Que iam voltar Eu já sabia que iam voltar Caraca Ah, então você lembra da gente A gente foi Foi no ano de 2020 que estivemos aqui Saudade de você Ele tá sendo irônico Tá estranho Que o bicho tava atacando a gente até agora, né? Saudade Por que que você assombra esse local aqui? Por que você assombra esse local? Porque eu quero Essa casa te pertence? A gente ficou sabendo da história dos moradores de rua que moravam aqui Saindo correndo Aos gritos, né? Na rua É Ele falou caso não sei o que Eles saíram gritando aqui da casa Porque você assustou eles O que foi que você fez Pra eles saírem correndo? O que foi que você fez pra eles saírem correndo? O que foi que você fez pra eles saírem correndo? Como funciona o processo? Como é que funciona o processo? Entra Você ficou surpreso que a gente retornou Depois de muito tempo Opa Silêncio, silêncio Cara do céu É você que tá se mande pestando? É Vocês estão em quantos aqui? Quantos espíritos? Tem seis Tem seis São seis São quantos homens e quantas mulheres? Cara, o movimento agora é só horário, né? Minha mulher Você, sua mulher E mais quem? Quem são os outros quatro? Vizinhos 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 que moravam antigamente aqui na região? É É, sim Entendi E por que vocês ficam aqui assombrando? Por que vocês não Não se libertam desse local? Deixa Deixa a casa Deixa ela Não adianta vocês ficarem se apegando em bens materiais Vocês já partiram dessa vida Isso aqui vai ser desmanchado a qualquer momento Qualquer dia Só nós sabemos Só nós sabemos Vamos sair daqui Vamos sair daqui, velho E o bicho vai fazer mal pra gente Eu vou voltar aqui Eu vou fazer Eu vou encerrar a comunicação A gente vai retornar aqui Vai trazer uma vela Pra fazer uma comunicação com a vela Com você Você aceita fazer essa comunicação com a gente Através da vela? Apagando ela com as respostas? A gente pode retornar aqui Pra conversar com você? Não, não vou demorar Essa semana ainda Um, dois dias A gente pede licença aqui pra sair do local Isso Parece que você também não nos acompanhe, tá? Pessoal Pode desligar, ô Jota Pessoal, eu tô um pouco doente Tô limpado Tô com um monte de tempo aqui na nossa cidade Tô meio pegando um resfriado forte Tô me sentindo fraco Baixo de humanidade Então Eu tô com medo de que alguma coisa aconteça aqui E o Jota não consegue me socorrer Ou eu não consigo socorrer o Jota Então a gente vai se retirar aqui Por segurança, tá, pessoal? Obrigado Olha, a lanterna do Jota tá fraca Olha só Com pisca Então a hora que a gente entrou pra casa Nossa lanterna tava comigo Tive que passar Trocaram com o Jota Matou com a câmera Olha aqui, pessoal A gente vai se retirar daqui E a gente vai voltar em breve Pra fazer uma comunicação aí Fazer uma comunicação com a vela aí, tá bom? Obrigado por assistir vídeo até agora Deixa o like se você não deixou ainda Um forte abraço Até os próximos vídeos do canal Valeu, pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON